E pronto, está sendo muito bom. Espero que fiquem connosco, que acompanhem o programa, porque vale mesmo a pena. Eu, sem querer ser parcial, mas sendo, este é o programa mais estimulante da televisão neste momento. Não há hipótese, não há mesmo outro programa como este, e este é o programa mais estimulante que está em televisão, permeia o mérito, permeia a inteligência, a criatividade e o talento, e neste momento não há programa deste no ar. Portanto, eu acho que acompanhem a falas curtas, fiquem atentos, cheguem também ao Facebook e olha, falas curtas. Tchau, tchau.